Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O PSD apresenta aqui hoje propostas que visam corrigir as graves injustiças que o Governo insiste em cometer no que diz respeito aos apoios sociais. E eu vou dar aqui dois exemplos em que o Governo cria expectativas às pessoas de que vão receber apoios e depois ou não lhes paga ou paga tardiamente, sem qualquer compensação. O primeiro exemplo que aqui trago refere-se ao apoio que o Governo criou no início do ano de 30 euros mensais, a pagar 3 em 3 meses, para as famílias mais vulneráveis, para as famílias que estivessem a sentir maiores impactos, fruto da inflação. O que é que aconteceu? Aconteceu que hoje mesmo começa a ser paga a última tranche e há imensas pessoas que precisam e que não receberam qualquer apoio. Porquê? Porque o Governo, sem qualquer justificação, sem qualquer explicação, mas com total insensibilidade social, obriga a que estas pessoas tenham conta bancária. É inadmissível e é inaceitável. E portanto exigimos que essa alteração seja feita para que todos sejam tratados com igualdade. Por fim, o segundo exemplo. Prestação social para a inclusão. Esta é uma prestação que o Governo tem vindo a dizer agora que vai aumentar o seu valor. Pois é importante que aumente o valor. Mas é importante que o Governo corrija urgentemente os atrasos que há nas juntas médicas, que são condição essencial para receber esta prestação. E esta correção tem de ser feita. E quando as pessoas recebem o apoio social, que muitas vezes demora dois anos, devem recebê-lo retroativamente. É assim que o Estado será um Estado de bem. Muito obrigada. Obrigada.